Música 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 Quero me prostrar, vou me derramar, aos meus pés Senhor, o meu passo já passou, quero me oferecer, me humilhe aos seus pés, porque santo tu és, meu amor recebeu, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Aleluia! Aleluia! Quero me oferecer Me humilhe aos teus pés Porque santo tu és É meu amor receber Porque sempre é Pra te adorar Senhor Te dar o meu amor Quero lhe mostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor Por um barco de carabaz Quero me oferecer Me humilhe aos teus pés Porque santo tu és É meu amor receber É meu amor É meu amor